E foi anunciado hoje pela Panini Homem-Aranha, a saga do clone volume 1, começando no mês de junho de 2024. Uma saga muito pedida, mas que ao longo dos anos a Panini se recusava a trazer por ser muito longa. Saiu durante anos ali nas revistas do Homem-Aranha e foi publicado nos Estados Unidos em 4 ômnibus massivos de mais de 1.200 páginas cada uma. Se nós fazermos a soma dos 4 ômnibus, teremos 5.120 páginas. Como essa edição da Panini tem 176 páginas, vamos dividir aí 5.120 por 176. Dá 29 volumes, talvez 28, por causa dos extras que os ômnibus trazem. Se a Panini não colocar na saga esses extras, talvez ali fique 27, 28 volumes. É o que teremos na saga do Homem-Aranha.